Final de semana movimentado, Vilma e amigos do Rio Grande do Norte, a polícia militar através do grupo tático GTO conseguiu apreender uma arma de fogo, um revólver calibre 32 em poder de uma pessoa identificada como Negulio A informação que nós recebemos é de que existia nesta arma 5 munições intactas e a informação que a polícia recebeu é de que ele estaria efetuando disparos e arma de fogo em via pública Rapidamente a polícia compareceu ao local, conduzindo o acusado aqui para a ADP onde irá responder certamente por porte ilegal de arma de fogo Tem sido comum aqui na cidade de Caicó, essa questão que envolve disparos e arma de fogo e pessoas em via pública, a polícia militar tem coibido esse tipo de ação aqui em nossa cidade A ação rápida do GTO, o grupo tático operacional, resultou na prisão do Negulio com arma de fogo Negulio, essa arma de fogo é sua, Negulio? A passar a água de fogo não é minha não, sabe? A água não é só você, a pena é passando, é passando o carro Eu ia passando um calçamento E acharam a água de fogo que acharam Foi dentro de um reboco lá e eu não tenho nada a ver não Porque todo mundo me conhece Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho moral Eu vou ter condições de, de culpar a água de fogo a outra Você há de droga, Negulio? Eu? Ei, cara, não é só você não, eu vou lhe fumar mais negocinho Mas, como eu tenho condições, meu senhor? Eu tenho condições de, de culpar Você teve preso já no presídio? Eu já Qual foi a bronca lá? Hein? Qual foi a bronca lá? A bronca? A bronca? Foi por esse porquê lá no presídio? Assalto, só de salto Assalto? Assalto O que? Carro, moto? Lembra não? Escuta aí, meu senhor Eu vou dizer, não sou senhor Eu ia passando E onde eu moro? Tá entendendo? Qual é o seu nome completo, Negulio? Meu nome, eu vou torcendo o Carlos Pé da Silva De quantos anos? Eu? Eu tô com 22 anos Você nasceu, é natural de onde? Caicó Caicó Você vinha dizendo na entrada da delegacia que é um homem sem sorte Ah, a dona, escute Eu, 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 eu vou dizer Eu sou a pessoa que eu vi pedindo minhas irmãs E eu tô aqui A dona, eu vou dizer Eu tô aqui E quer botar uma coisa pra cima dele Sem eu merecer Tá legal O Negulio foi preso Sob acusação aí de envolvimento com a questão do arma de fogo Ficará à disposição da autoridade policial Em uma ação rápida do GTO Grupo Tático Operacional Que tem coibido essa questão de posse de arma de fogo Com disparos em via pública Aqui em nossa cidade Parabéns aí Os policiais militares Do GTO em Caicó De Caicó Repórter Cardoso Silva Para o RN Urgente